Sinta que lá vem história O vídeo de hoje é um pouquinho mais particular, mais privado do que os que a gente tem aqui no canal Eu tenho 20 anos e eu morei em 4 países Alemanha, Portugal, Suíça e Brasil, como é óbvio Então vamos lá, vamos bem do início, vamos voltar Minha mãe tem mais ou menos 7, 8 irmãos, não sei, são bastantes E ela tem duas irmãs gêmeas, que uma mora na Alemanha e a outra mora na Suíça Assim que eu nasci, minha mãe me deixou morando com uma das minhas tias, que morava no Brasil mesmo, tia Jani, te amo E veio pra Portugal pra tentar uma vida aqui, trabalhar e pra conseguir me dar uma vida melhor no Brasil Ela veio pra Portugal, passou uns 2, 3 anos e depois voltou pro Brasil Sabendo disso, nesse ponto a gente já deu pra perceber que minha família gosta, né, de um negócio de viajar, de morar em outro país Minha mãe voltou quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos e eu fui morar com ela Depois de uns anos, eu tinha mais ou menos uns 6 Ela decidiu que a gente ia pra Alemanha pra tentar morar lá e ver como é que ia ser junto com a minha tia Eu com 6 aninhos fui morar na Alemanha com a minha mãe A gente passou um tempinho lá, mas eu acho que a gente não se acostumou, eu era muito pequena, não sei Enfim, depois de um tempo a gente voltou pro Brasil de novo Ficamos lá, blá 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 blá, nem lembro se eu morava com ela nessa época ou se eu voltei a morar com minha tia Eu acho que em outra vida eu fui cigana, porque o tanto de casa que eu já morei minha vida Meu Deus, tá na casa da minha madrinha, na casa da minha tia, na casa do meu pai, na casa da minha avó, na casa da minha mãe Depois que a gente voltou da Alemanha, passaram-se alguns anos e guess what? Aí você voltou pra Alemanha de novo Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 9 anos A gente decidiu tentar de novo, mora lá Mais um tempo a gente ficou lá, só que minha mãe não queria ficar mais na Alemanha Então ela decidiu que fui pra Portugal E pronto, ela me deixou lá com minha tia que mora na Alemanha E foi pra Portugal tentar arranjar emprego E me deixou com minha tia cuidando de mim na Alemanha Mas como eu só via essa minha tia da Alemanha poucas vezes Eu não tava tão acostumada com ela Eu senti muito falta da minha tia do Brasil e da minha família no Brasil Eu me sentia um pouco... não é sozinha a palavra, mas eu me sentia longe da minha família, sabe? Hoje eu amo minha tia, eu tenho muita afeição por ela A gente já se viu outras vezes e é totalmente diferente da nossa relação hoje Mas quando eu tinha 9 anos eu não entendia muito bem E eu morria de saudade da minha família, da minha irmã, do meu irmão no Brasil Então, o que foi que a Letícia fez? A Letícia voltou pro Brasil Minha mãe foi pra Portugal e eu depois de uns meses voltei pro Brasil Depois disso, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos Minha mãe decidiu voltar de Portugal pra morar no Brasil Abrir uma pequena empresa pra conseguir viver lá Então ela foi pra lá, começou a abrir as coisas dela Tava indo tudo bem Só que eu sempre tive a vontade de conhecer outro país Tendo a consciência já que eu não tive quando eu era menor, né? Porque uma criança de 6, 9 anos não pensa tanto Mas pronto, aí eu fui e fiquei infernizando minha mãe Mãe, por favor, vamos morar em outro país, vamos morar em outro país Vamos pra Alemanha, vamos pra Suíça, vamos sair daqui Quando eu fiz 16 anos de idade, eu e minha mãe decidimos ir pra Suíça Ficar no país da outra irmã dela Então a gente foi pra Suíça E eu morei mais ou menos um ano lá E foi um pouco complicado Porque o ensino na Suíça é um tanto quanto diferente do Brasil, do resto da Europa É bem complicado Eu fui com 16 anos e eu já não podia entrar numa escola Eu não falava o francês, que era a língua da cidade que a gente morava E lá você não vai direto pra faculdade Tipo, acabou a escola, vai pra faculdade Não, você acaba a escola, você vai fazer um estágio E às vezes nem vai pra faculdade É muito diferente, porque no Brasil a gente tem ideia Não, acabou a escola, faculdade E lá, não Enfim, foi a maior confusão Passei um ano lá, não consegui entrar numa escola Tava muito complicado E eu sempre quis fazer faculdade Então, que foi que a gente decidiu Voltar para Portugal Porque meu padrasto é português Então, né, nada mais justo E minha mãe também já tem morado daqui a alguns anos Então a gente decidiu voltar pra Portugal E é onde eu tô até agora Eu tenho mais ou menos 3 anos e pouquinho Daqui a pouco faz, sei lá, 4 anos, acho eu Esse é o porquê, ou foi o porquê De eu ter morado em tantos países Não tô fugida da polícia Não fiz nada ilegal É só que, não sei Eu acho que, realmente, a minha desculpa é que eu fui cigana em outras vidas E eu não consigo parar quieta em um lugar Inclusive, quem acompanha os vlogs já sabe que eu tô querendo ir pra outro lugar Eu tô pensando em fazer um programa de au pair Ou nos Estados Unidos ou na Austrália E eu tô muito animada Eu quero muito que dê certo Porque eu gosto de conhecer outros países Eu gosto de conhecer outras culturas E nada mais certo Do que conhecer a cultura de um país morando lá Porque turistano não é a mesma coisa Mas pronto, gente Eu não sei se vocês têm curiosidade Mas se vocês têm Tá aí a resposta do porquê eu mudo tanto de país Não sei, já que em Portugal Eu morei, o quê? Em 4 lugares nesses 3 anos Na Suíça eu morei em 2 Na Alemanha Eu sou marina em casa da minha tia No Brasil eu mudei de casa, tipo, umas 5 vezes no ano É... E o meu signo não bate com isso Eu sou virginiana, ou seja Né? Eu gosto de uma rotina Mas não tá tendo Acho que eu não vim pra essa vida pra ter rotina não Enfim, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar aqui o meu Instagram aparecendo Pra vocês me seguirem lá Porque tem muitas fotinhas legais Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, por favor Deixem um like aqui E até aí Se inscreve também no canal se você não é inscrito, tá bom? Um beijinho Amo vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Tchau